Novo Cântico Em nossas súplicas, clamores e orações, não peçamos ao Criador o ouro e nem a prata. A cada uma de nossas muitas necessidades, Ele já conhece e vai nos preparar conforme a Sua promessa, nossas provisões. Clamemos por sabedoria e conhecimento para firmes enfrentarmos os últimos tempos, pois ainda além de todos os acontecimentos que já fervilham em nossos temerosos pensamentos, outros pesados eventos cobrirão esta terra, onde a humanidade, fria, sem fé e distante, pouco nutre por Deus, amor e ternos sentimentos. O ateísmo só vai aumentando, as leis terrenas aos cristãos vão oprimindo e o amor velozmente vai se esfriando. Por isso, devemos sim buscar de Deus o saber, para assim, cheios de virtude, coragem e poder, vencermos as hostes da maldade, que com mais ousadia estão nos rodeando, cercando e covardemente nos ameaçando. Contudo, uma coisa é certa, a igreja de Cristo é perseguida, mas por nada e ninguém é vencida. O Senhor está nos protegendo com Seu escudo e um dia cremos com toda a força de nossa alma. Os soldados do mal, todos eles, ficarão mudos e, enquanto isso, a eleita do Senhor Jesus, ladeada e coberta por sublime luz, lá na glória do celestial país, cantará e eternamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com um novo cântico, louvará. Amém. Amém. Amém.